Então pessoal do YouTube, eu estou de boca aberta aqui hoje, vocês não acreditam que eu acabei de descobrir Eu tenho um outro canal no YouTube, sim, um outro canal, desde 2013 eu sou YouTuber Com 35 vídeos e um vídeo está com 12 mil visualizações E o cabeçudo Sonso não sabia que era YouTuber Comecei a gravar, esqueci Olha, tem até declaração de amor para uma ex-namorada minha Imagina a brisa Nossa, olha aqui, seis meses de namoro Roger e Aline Olha a musiquinha, olha aqui Olha isso aqui, não vou mostrar o vídeo porque é muito brega E tem um vídeo que está com 12 mil visualizações O que tem lá? Tem como cortar e comer e preparar alcachofra Morro do Sabuá Sabuá, fé Parça do Al, Serra do Mar Praça da Sé por Roger dos Santos O Mundo Segundo Mafalda 2004 Dinossauros no Brasil Carregador de Celular na Moto Pôr do Sol em São Tomé das Letras Cachoeira de São Jorge Hélio e Seus Puro Nino e o Vento Mochileiros do Amor Muito brisa, galera Então Eu sou youtuber desde 2013, pessoal Vou mostrar rapidinho Olha aqui pra vocês Ah, e estou filmando com o celular de um colega meu O Samsung S8 Vou ver se ele grava bem Entendeu? E vamos lá, pessoal E não liga com um barulho que o Adriano está falando alto lá na sala Vamos ver, ó Olha como falam alto Olha aqui, pessoal Que estranho isso daqui, pessoal Apertar o pauzinho Então vamos ver, pessoal Olha isso daqui, ó Olha aqui, ó Olha o tanto Olha o tanto de vídeo, pessoal Olha isso daqui, ó O vídeo mais antigo Olha que brisa esse vídeo aqui, pessoal Vocês vão ter que entrar no canal Vou deixar o link abaixo E vocês vão ter que conhecer o canal Fake do Viagens do Roger Pode deixar aí abaixo Todo mundo conhece O canal oficial é Viagens do Roger E um canal que eu tinha que não lembrar Que se chama Rogério dos Santos Com 35 vídeos E tem um vídeo com 12 mil visualizações Então é isso, pessoal Um vídeo Como assim? Tem... Olha aqui, pessoal Tem o meu sobrinho brincando com o urso Tem passagem bíblicas Eu falando sobre religião Passagens bíblicas Gravando 1, 2, 3 Olá, pessoal Como eu tenho certeza Que eu ainda vou ser desafiado Para ler um versículo da Bíblia Já vou adiantar o meu Que vou ser desafiado por alguém E vou desafiar alguém Que é taimente Aliás, vamos lá Vou falar como vocês estão Meio que apaixonados ultimamente Nossa, apaixonado Eu falando sobre Bíblia Ainda que eu falasse a língua dos homens Dos anos Tem que ser ex-urbanho, né, pessoal Olha Olha essa daqui A declaração de amor Para uma ex-namorada minha, pessoal Como pode? Quer ver? Cadê, cadê, cadê? Cachoeira da Jamaica Mochilhas do amor Em Capitório Aqui, ó Olha essa daqui, pessoal Coloca até a tela inteira Coloca até o começo Olha isso Um mico, pessoal Em 2014 Ai, meu Deus do céu Nossa, pessoal Que brisa, pessoal Jefferson, Everton Ah, não é vídeo não É fotos Que brisa, pessoal Caramba É isso aí, pessoal Chega de filmagem Como pode a pessoa ser tão brisada Que esquece que era youtuber no passado Um vídeo com 35 Faltando Um canal Com 35 Vídeos 30 inscritos E muitos Um vídeo meu Pocô Não tem que descobrir qual que é 12 mil visualizações Eu podia estar rico com esse canal Eu não sabia Eu não sabia Então é isso, pessoal Então não se esqueçam de se inscrever no meu canal oficial Que é Viagens do Roger E não se esqueçam de conferir E se inscrever no meu canal Secreto Rogério dos Santos Fui